Música São Jorge e pide nenhuma sessão Música Se você levantar novamente, você chamou você, cara Eu há muito차o, mas não, eu certeza estou Eu não, eu vou passar enquanto eu sou E eu vou te 알려har Eu vou te Agr violar Eu vou te dar Eu vou te divulgar Eu vou te servir Eu vou te falar Eu vou te Eu vou te geopolitar Eu vou te ouvir Eu vou te abrir Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.